Versículo 22, 23 e 24 Amém? Diga alguém aqui que não é o exército Uma, duas, três Três pessoas que não é o exército Só para saber Obrigado Vamos ver a palavra de Senhor, amém? Quantos acharam? Diga amém Amém! Amém! Nós foi de história que me dava Gênesis, capítulo 30, versículo 22, 23 e 24 Gênesis? Sim Primeiro livro da vida Amém! Quantos acharam? Diga amém Amém! Vamos ler com calma Amém? Eu peço a vocês prestem bastante atenção Porque a mensagem do Senhor Ela deve ser aplicada Amém? Amém? Para você entender o que Deus Ele quer falar Você precisa entender a mensagem Amém? Porque nada é meu Tudo é de Deus Amém? A palavra é de Deus A voz é de Deus A minha mente é de Deus Então tudo o que eu vou falar Para os irmãos Vem dele Entendeu? Porque se eu falar Aquilo que é de mim Vocês tem que ir embora agora Porque o homem Ele não tem nada para dar O único que tem para dar Alguma coisa a vocês É Deus O único que conhece você Por dentro E sabe quem é você Quando ninguém está vendo É Deus Porque os discípulos Eles estavam Vou já ler Os discípulos Eles estavam com Igual os fariseus Eles iam para a praça Começavam a gritar Orando alto Jesus repreendeu E disse assim Faz igual os fariseus não Porque os fariseus Estão fazendo isso Para aparecer Quer orar ao teu pai? Entra no teu quarto Aleluia E em secreto Teu Deus O meu Deus O meu Deus Eu não tenho nada É só a Bíblia Que fala aqui Amém? Diz assim a palavra do Senhor Me lembrou-se Deus De Raquel Ouvi-o E a tornou Fértil E ela concedeu E deu a luz A um filho E disse Tirou-me Deus A minha Vergonha E chamou Seu nome José Dizendo O Senhor Me acrescente Outro Filho Glória a Deus Amém? Meus irmãos O texto Que eu li Para os irmãos Nesta noite Fala De uma história De um homem Por nome José A Bíblia A Bíblia vai falar Que ele é filho De um homem Chamado Jacó E o nome Da sua mãe Era Raquel A Bíblia diz Que Jacó Ele tinha um irmão Por nome Ezaú A Bíblia Entra dizendo Que Ao nascer Primeiro Nasceu Ezaú Quando a parteira Estava tirando A criança De dentro Da barriga Da mãe Entra o texto Dizendo Que Aos pés De Ezaú Tinha uma mãozinha Agarrada Sobre o seu Calcanhar E a parteira Logo avisou Ao pai E a mãe Dizendo É dois É gêmeo Porque naquela época Não tinha ultrassom Se sabia Quando Deus Revelava E se sabia Na hora Do parto Então provava O que ele disse Para Zacarias Dizendo Que uma mulher Vai ficar grávida Vai ser um menino Colocou o dedo De João Então quando a parteira Observa dentro Da barriga Ele vê Que tem dois Aí A mãe Olha E diz assim Já que é dois O pai Olha e diz Já que é dois O número do primeiro Vai ser Ezaú E o nome do segundo Será Jacó Mas O primeiro Ele herda A primogenitura Do pai O que é isso Primogenitura Primogenitura É o direito De que quando o pai Morrer Falecer Ele tem o direito De cuidar Da terra Cuidar da casa Herdar Tudo aquilo Que o pai deixou Mas ele É o texto Dizendo Que quando A parteira Olha e vê Que tem duas Lá Duas crianças Lá E uma Está agarrada No calcanhar A parteira Diz assim Esse segundo Aqui está querendo roubar A primogenitura Do primeiro Criança De sacudado Jacó 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 Junto com Raquel Acreditaram E colocaram O nome do primeiro Ezaú E o nome do segundo Jacó Significa Enganador Então quando Quando coloca o nome do segundo Jacó O menino Ele cresce Sabendo da história E sabendo Que o significado Do seu nome Era Enganador O texto Amém Mas ele viveu A vida inteira Ouvindo Que ele era Enganador Porque a parteira Diz Que ele era o segundo Que iria puxar O pé do primeiro Para descer Primeiro Um belo dia Ezaú Está vindo Do meio do mato Da caça Quando ele chega Em casa Jacó Está preparando Um guisado Uma comida Ele chega Ezaú Chega para Jacó E diz assim Me dá um pouco Da tua comida Jacó Ele não encana Ele pede Diz a Bíblia Que ele diz assim Para Ezaú Eu te dou Aliás Eu não te dou não Eu troco Esse pouquinho De lentilha Esse prato De guisado Pela tua Primogenitura Olha o que Ezaú Diz Ezaú Olha Para Jacó E diz assim Amigo O que é Para mim Uma primogenitura Eu já estou Ficando velho Daqui a pouco Eu vou morrer E nem herdar Nem chegar A desfrutar Da primogenitura Eu vou Eu te vendo Me dá um pouquinho Um prato De guisado Sabe o que é que eu aprendo Com este texto Até agora É que Aqueles que tem o direito De herdar Aquilo que O pai Deixou Passa-se o tempo Acha que ele está velho E vende Por causa de um prato De guisado Aleluia Aquilo que Deus Lhe confiou Aquilo que você tem De melhor É aquilo que Deus Ele te dá Não troca Por causa de um prato De comida O que Deus te deu É muito precioso Deus quando ele dá Algo a alguém É porque ele está vendo O passado O presente E ele também enxerga O futuro Dessa pessoa Aí tem muita gente Que bate no pé E diz assim Por que Deus me chamou Por que Deus me escolheu Eu não consigo ficar em pé Eu vivo pecando Errando Quando eu abro o olho E penso que fiz uma coisa boa Fiz coisa errada Por que Deus me chamou Por que Deus me escolheu Deus te escolheu Porque ele viu O teu passado Deus te escolheu Porque ele está vendo O teu presente Mas também ele te escolheu Porque ele viu Do lado espiritual O teu futuro Aleluia Glória a Deus E Deus Ele não erra Na chamada Aleluia Deus Ele não erra Para quem ele escolhe Para dar o talento Exaú Por causa De uma necessidade Observa Ele está vindo da caça Ele se esforçou Ele está com fome Ele olha Para o cheiro Porque o que chama A atenção dele É o cheiro Porque o que chama A nossa atenção É o pecado Ele olha Para o cheiro E diz assim Me dá um pouquinho De pina Aí o oportunista Já fala Diz assim Eu te dou Eu te troco Eu vendo E venda como O que você me dura Assim é o diabo Irmão Deus me dá isso Você fala Eu te amo Olha aí Quando o diabo Ele escutou Sabe o que é Que ele faz Eu não te dou não Eu te vendo Me dá isso daqui Que eu te dou Outra coisa aqui Deus não confiou Em tu mudou Não te escolheu O diabo sabe Que ele te escolheu O diabo sabe Que ele viu Em você Algo Que brilhou Na presença De Deus Que lá na frente Ele vai fazer Com que você Chegue Na presença Dele E através De você Pessoas Se chegue A ele Aleluia Porque quando Deus escolhe Alguém Ele rapida Ele processa Ele passa Pelo processo Daí então Você está Preparado Para receber Aquilo que Deus Ele vai te dar Aleluia Quando você está Preparado Que ele te dá Aí ele vai usar Você Para outras Pessoas Se chegar A ele Assim é O processo De Deus Aleluia Já quando Eu vigia Exaúdo Eu vigia E troca A primogenitura O direito Que ele nasceu Quando criança Troca Para um prato De comida Cuidado Igreja Diabo Está aí Fora Querendo Vender Um pouquinho De desejo Um pouquinho De alegria Falsa Um pouquinho De felicidade Momentânea Pela tua salvação Deixa eu te explicar Uma coisa Troca não Aleluia O cego é melhor Aleluia A promessa De que ele vai voltar É real Eita glória Não troca não Porque aquela comida Você vai comer Quando chegar a noite Vai ficar com fome Do mesmo jeito Mas o direito Da primogenitura Fica pra cima Aleluia Aleluia O céu Ele é eterno E ele troca Exaúdo Quando ele chega Um belo dia Já Isaac Está quase comendo Aí Chega pra Pra Exaúdo E diz assim Exaúdo Eu vou te abençoar Eu vou passar o direito De progenitura Vai lá Caçar pra mim Rebeca Estuda isso E diz assim Olha O teu pai Falou Com teu irmão E ele vai Caçar agora Pra fazer O que Exato Pra ele Vai dar a ele Quando ele voltar Ele vai abençoar O direito Da primogenitura Vai ser passado Hoje Jacó diz É meu Eu cumpri Não foi muito caro Não Mas é meu Foi só um prazo De comida Mas o direito É meu Aí entra o texto Dizendo Jacó Jacó O segundo O que não tinha direito De progenitura Mas agora tem Porque existe a lei espiritual E existe a lei moral Pela lei moral Exaúdo Vem ter o direito Da primogenitura Pra Jacó Ele bate no peito E diz É meu Mas ele não era Ele não tinha como ter Porque ele não era O seu irmão Ele coloca Uma roupa Um pano Não sei se era o cara De animal Com muito pelo Porque Isaú Era peludo Quando ele chega Na presença De Isaque Ele diz assim Está aqui o teu pisado Meu pai Me abençoa Isaque está velho Isaque olha E diz assim A voz É de Isaú Chega perto Para eu ter A voz é de Jacó Chega perto Para eu ter certeza Se é Jacó Aí diz a Bíblia Diz a Bíblia Que Isaque Ele toca no braço E ele diz assim O braço É de Isaú Mas a voz é de Jacó O braço É de Isaú Mas a voz É de Jacó Qual o pai Que Se engana Do filho Pelo amor de Deus Se engana Lívia pode gritar Lá do outro lado Se a gente não conhece A voz da minha Não Eu digo Pela minha filha Eu estou aqui em casa A minha menina Toda gritar lá No meio da rua Com a Israel Que está gritando Porque eu conheço A voz da minha filha Está entendendo? Aí quer dizer que Isaque Abençoou A Jacó Pensando que era Isaú Ele abençoou Sabendo que era Jacó Porque quando Deus Deus Quando Deus Ele vê Ele vê Que a primogenitura Ela não foi Roubada E sim Vendida Porque quem Vendeu Não deu valor E quem Não dá valor Deus Ele dá valor A quem dá valor Aí Isaú Isaque Olha assim Dizendo O braço É de Isaú Mas a voz É de Jacó Eu vou te abençoar Aí abençoa Ele é abençoado Quando ele sai Quem que vota na caixa Isaú Para a caixa Vai para a cozinha Vai preparar Quando ele chegar lá Dizendo O que você quer aqui? Como que dizia? Você vendeu Está indo atrás De que? De o direito Que você vendeu Sabe o que significa isso? É o diálogo Quando por causa De uma festa Um momento Uma alegria Uma alegria Você deixa de vir ao mundo Você troca a Deus Por facilidade Você troca a Deus Porque até os pés Estão firmados Em uma rocha Porque aquele Aquele que firma Os pés Em uma rocha Pode vir o vento A água Aleluia Pode vir o que vier Ele não sai Porque os pés Estão firmados Em uma rocha O que é que você quer? Eu quero que você me abençoe Isso que eu já abençoei Não quero que você abençoe O meu irmão É Jacó Não A primeira bênção É a que vale Aí quem se arrepende Olha assim E diz assim Não sobrou nenhuma bênção Não meu pai Se o que eu tenho Para te dizer É que você vai ser abençoado Mas a tua descendência Vai servir A Jacó Cuidado Porque um momento Pode valer o futuro Um momento Não planejado E pensado Pode valer E terminado Aí ele sai Quando ele sai Ele percebe Que a primogenitura dele Foi roubada Entre as Porque ele coloca Dizendo que roubaram Não Jacó Não comprou A primogenitura Quando ele percebe Ele No canto de cá Ele diz assim Deixa meu pai morrer Quando ele morrer Eu vou matar meu irmão Quem é que escuta Rebeca A mãe dos dois Chega para Jacó Dizendo Foge para Badalarã Porque eu escutei Aqui de canto Que o teu irmão Quando teu pai morrer Ele já está morrendo Quando ele morrer Ele vai te matar Corre daqui Jacó Que tinha bênção Do pai Está fugindo agora Para Badalarã Encontrará Labão Que era irmão de Rebeca Que era filho dele No meio do caminho Ele encontra Isa Raquel Ele encontra Raquel Que estava pastorendo Ovelha Da alma de bebê Sabe que é prima dele Que ele está indo Para Badalarã Encontrar um homem Chamado Labão Que era irmão de Rebeca Quando ele chega Lá Badalarã Labão diz Sabe que tu é minha família Não vou deixar trabalhar De graça aqui não Me diz aí Qual o teu salário Ele olha Me diga assim Eu não quero nada não Eu trabalho sete anos Para você me dar A tua filha Raquel Aí eu deixo dizendo Está certo Pode trabalhar E ele passa Esse período No inteiro Trabalhando Quando chega No período de sete anos Quando chega Ele está festejando E ele se embeveu Quando é no outro dia Que ele se levanta Raquel tem uma irmã Chamada Lia Leia Leia Porque ela era A primeira Que nasceu Eu expliquei Que tem o direito Da primeira reunidura A mulher Que nasce primeiro É a primeira Que casa Raquel era a segunda Jacó Que iria trabalhar Para burlar a lei E casar com a segunda Mas ela não disse Não Aqui a gente cumpre a lei Por quê? Porque quem vem Quem vem De um passado Se comprometendo E não cumprindo a lei Ele pensa que Aonde ele chegar Ele pode descumprir a lei É forte Respeite o lugar Aonde você está Amém Porque lá Existe uma lei Amém Amém Aí quando chega De manhã Ele acorda Quando ele acorda Ele vê Que era a lei Ele chega Por quê? Porque quem Não sabe O que é estar Embaixo de uma lei Ele não compreende O que é cumprir Com a lei Quando chega de manhã Ele chega na lagoa E diz O quê? Seu mitioso Eu casei Cento anos Com Raquel E eu casei com Léia Aí da mão diz Respeite a lei Aqui não é assunto Não E quem descumpre A lei Brasileira É preço E quem descumpre A lei de Deus Sobre consequências Espiritual Aleluia Porque tem gente Pastor Henrique Que se eu quero Se eu quero Fazer parte Da sua igreja Eu estou debaixo De uma lei A lei Espiritual E a lei Do pastor Henrique Se eu não Acato a lei Que Deus Deu a ele Estou desacatando A Deus Olha para você Irmão Por dia Ele não gosta de fazer isso Mas olha para ele Ele diz assim Respeite O seu pastor Respeite A quem Deus Constituiu Sobre a sua vida Não seja um filho Rebelde não Com aquele filho Rebelde O inferno Está cheio Tem muita gente Que acha Que ah Eu conheço a Bíblia Eu posso viver Da maneira Do jeito Que eu quero viver Quer Quer pular Degrau Faz isso não Meu irmão Ninguém pula Do primeiro Odar Até o décimo Odar Não Tem degrau Primeiro Segundo Terceiro Quarto Respeite O degrau Aleluia Respeita Amém Amém Ele acha Que é do jeito Que ele quer Alô disse Aqui não Aqui tem lei Ou você obedece A lei Ou xispa Porque aqui Tem lei A gente se mata De madrugada Se mata Para ler a Bíblia Se esforça Para um processo E tem gente Que não tem Deus Na vida E não quer respeitar O Senhor Que Deus colocou Na nossa vida Amém Respeita Meu irmão Respeita Respeita Se quer colocar E quer estar Na presença dele Paga teu preço Meu irmão Espera chegar O teu momento A tua hora O teu dia Não quer Atravessar o mar Se ande sabendo O processo De como Atravessar Aleluia Eu pego a Bíblia Aleluia Glória 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 A presença Do meio Espírito Glória 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 Eu estou sentindo Que ele está Abraçando lá Não se cumprindo Não se cumprindo Esse arrepio Não é frio não Meu irmão Esse arrepio Não é vontade De ir embora não Isso é o Espírito Aleluia Glória 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 Respeita a lei E o que é que eu vou fazer? Mais sete anos Eu vou chegar aqui Um ponto Que Deus está mandando eu falar Eu vou falar Porque eu só vou falar Aquilo que está Dentro Da Bíblia A Bíblia diz Que Raquel Ela era pastora Se ela era pastora Ela obedeceu a quem? Ao pai Se ela obedeceu ao pai Ela era uma filha Exemplar Sim ou não? Sim Ela não tinha Nenhuma Nenhuma Inflação Espiritual De Deus Pesar Na vida dela Porque ela era Obediante ao pai Ajudava ao pai Trabalhava para o pai Escutava Ouvia e fazia Que o pai não dava Mas a Bíblia Mas a Bíblia entra Dizendo que Deus Colocou ela Estéreo Por causa de quem? Por causa de um homem Que não conhece Que não pratica E não obedece A lei Quer? Quer Raquel? Quero Mais sete anos Por quê? Porque quando a gente Me pega espiritualmente E materialmente Tem duas consequências O que você acha Que é só na material? Porque a consequência De Jacob foi Trabalhar mais sete anos Espiritual E a consequência Dele espiritual Foi a mulher Que tanto ele queria Se tornar estéril Obedece a lei Obedece a lei Não queira Atravessar O degraus Aleluia Deixa Deus Fazer da tua vida Não queira você Fazer da vida Porque se você fizer Você só vai alcançar As coisas aqui Agora se você Deixar Deus fazer Aí Deus Ele mostra Seu sobrematural Na sua vida Glória a Deus Aleluia Quando ele trabalha Por sete anos Entre o texto Dizendo Que naquele período Lênia Ela dá filhos E filhas A Jacob Mas o desejo Dele era E Raquel Quando chega No período De sete anos Que ele termina Ele diz Agora cara Mulher que tanto Eu trabalhei E ele recebe Raquel Mas quando ele Tenta Uma, duas, três, quatro Milhares de vezes De casar Ele casa com Raquel Mas ele fica Até um filho Com Raquel Com Raquel Que ele tanto amava Aí ele descobre Que Raquel Era uma terra Inferno Que não dava Fruto Sabe o que é isso É o preço Da desobediência Onde você chega Dá errado O que você faz Dá errado Quando o caminho Que você vai Dá errado E o diabo Vem e coloca Na tua cabeça Dizendo assim Está certo Está tudo perfeito Vai Vai fazendo isso Porque está certo Porque o diabo Ele trabalha assim Ele transforma A verdade Em mentira Ele transforma O certo Em errado E ele faz Com que o errado Seja certo Amém 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 O diabo destruiu Tua vida Não Aleluia Aleluia Amém Amém Obedece a lei Amém Obedece teu pastor Amém Obedece teu patrão Obedece tua dirigente Obedece teu pai Obedece tua Amém 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 Obedece Pelo amor de Deus Aleluia Não obedece É o que ele diz Obedece Não obedece a pai A mãe A pastora Ninguém Fica aqui Deus o abençoe Aí fica complicado Aí fica complicado Primeiro obedece Depois recebe Primeiro Obedece Depois recebe Aí ninguém sabe Irmão Por que a gente Bate tanto na porta E a porta não abre Por que a gente Pede que o milagre Aconteça E o milagre Não acontece Aí Deus marca Este culto Só vem Que ele quer E traz essa palavra Dizendo Obedece Que eu faço Aleluia Aleluia Pastor me Vai por esse caminho Eu quero saber Vermelho Quando eu me Não Já estou velho Já estou grande Estou nitrado Sei da Bíblia Eu vou para onde ela quiser Aí Deus disse Fale isso Você tem livre-arbítrio Pode ir Vai lá Faz o que tu quer Quer fazer o que tu quer Pode fazer Você tem o livre-arbítrio Pode ir Falar Comer Ir para onde quiser Mas para o céu Você não vai Porque no céu Não entra Desobediente Crente soberbo Meu Deus No céu Não entra Crente enganador E depois que faz tudo isso Quer bater no peito e dizer Eu ando no caminho do Senhor Quando eu prego Irmão A cadeira voa Você só faz o material Porque o crente Ele é emocional Não só o crente Mas o meu crente também Temos psiqueira humana Tocou um filme de romance Ah meu Deus Mas no lado espiritual Só quem faz é Deus Aí entra a vida Dizendo o que era Desde que caçou Todos os dias Andos Meses E semana Ele apete a Deus Um filho E ela pergunta Dizendo Deus O que foi que eu fiz Para o Senhor Me dar o que eu estou pedindo O que foi que eu fiz Eu não fiz nada Realmente Ela não fez nada Mas quando a gente está perto Com amizade Com alguém Que descumpre a lei E não quer nada Como a lei A gente passa Consequência Já ouviu o ditado O que é que se junta com o povo Como é dessa Para Deus Não é de nada Não é de nada Porque tem gente Que bate no pé Dizendo O culto Só é culto Quando eu prego Aí o culto É culto Eu estou escutando Muito eu Meu irmão E o único Disse Eu sou O enviou a voz Foi Jesus Foi Deus Aleluia Ai não tema Porque o eu sou O enviou a voz O vado É o meu nome Tu só é Barro E como todo barro Precisa de uma planta dele Até os polis Só do barro Precisa de alguém Levar para onde ele vai Porque o barro Ele não pode Ele dar sozinho Só porque Deus Deu duas pernas Ao vaso Ele pensa que pode Para onde ele quer É verdade Não é assim não Tu vai para onde Deus quer Aleluia Tirar o caminho De onde Deus Quer te levar Ele vai deixar E contigo Ele não vai Prova da Bíblia Eu provo Meu irmão Davi Sansão Sansão Quando ele estava Indo para a guerra Ele foi consultar A Deus Deus disse Ele não sabia Sansão Que o Espírito De Deus Havia Se retirado Se afastado De Tem muito crente Assim Que pensa Que Deus Ele está E Deus não está Tem muito crente Que deu os filhos De Arão Chegando Diante do altar Na presença De Deus Com fogo estranho E Deus Ele não deixa Porque a minha Bíblia diz Que na mesma hora Fogo no céu Desceu E matou os dois Sobre Eu quero que nessa noite Foram a entrega Vocês entendam Que primeiro É obedecer Amém Porque quando você obedece Você alcança De Deus as promessas Deus Ele não promete E não faz cumprir A promessa De quem é desobediente Primeiro Conserta o altar Para depois Do céu Descer fogo Primeiro Conserta o altar Porque você pode Pregar desconcertado Cantar desconcertado Evangelizar desconcertado Você pode fazer Tudo desconcertado Mas você O único Acordo Que você não pode Fazer É ir para o céu O mundo da trombeta Tocar o arrebatamento Aconteceu Amém Amém Ficar com a corra Para ninguém Só falei Da vida Amém 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 Só distraí Coisa da vida Amém 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 Sei que essa palavra É verdadeira Amém Amém